LALALALA, 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 LALALALA Erikazinha, hoje eu tenho uma surpresa pra te mostrar Sério? Qual? Vem, vem, pode me seguir Você vai querer tentar adivinhar o que é? Não posso nem ideia, é um cachorvinho Calma, 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 não, 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 não é um cachorro Você gosta de cachorro? Adoro Eu coloquei um óculos em mim Ah não, infelizmente não é um cachorro Mas eu acho que é uma coisa melhor que um cachorro, tá? Ó, coloca esses óculos escuros aí Pra você não ver o que tá acontecendo aqui no mundo de fora E o óculos fica na tua cabeça, que estranho Mas não tem problema, você não tá vendo nada, né? Não Ah, então vamos lá, vem, me segue, vem, vem, vamos Nossa, eu tô muito ansioso pra você ver essa reação Nossa, eu tô muito ansioso, gente Então já vai deixando aquele seu like, se inscreve e ativa o sininho Se você já tá gostando desse vídeo Vamos embora, ó Vem, vem, vamos aqui, vamos E diz quando eu estiver perto, pra eu não bater em nada Tá perto, cuidado pra eu não bater em nada Vem, vem, Erikazinha, vem, vem Fica aqui, ó, fica aqui Aham, vamos lá, vamos lá, ó Fica de costas aí, rapidinho, vai Ó, pode tirar o óculos, tira o óculos Não olha ainda, não olha Ó, é três É dois É um Pode virar, pode virar, pode virar Ah, uma casa, Natan? Isso mesmo, acho ela bonita Incrível Toda rosinha, do jeito que eu gosto Toda rosinha ela, né? Sabe de quem é essa casa? De quem? Da minha irmã, cara Ah É brincadeira, é brincadeira, é brincadeira É, essa casa aqui Eu resolvi dar de presente pra você Pra mim? Sim Mas já? A gente se conheceu esses dias Não, não, é porque você tava me contando Que você mora na casa muito pequenininha, né? Aí eu falei Tá, então eu vou falar com o meu amigo Que ele é um Bob construtor E ele construiu essa casa aqui Todinha só pra você Mas vem, vem, vamos ver o que tem dentro dela Ó, aqui, ó Eu ainda não vi ela muito bem, não Eu só vi pelo anúncio da internet Aqui deve ser a garagem É, ainda não tem nenhum carro Você já tem um carro? Não Não, você ainda não tem carro Tá, fecha aqui a porta Vem pra cá Ó, e aqui, pelo visto É a área externa, ó Tem até uma piscina Piscininha Quer experimentar uma piscina agora? Vamos, vamos Vai, vamos lá, vamos lá É três É dois É um E Nossa senhora Essa água aqui tá meio gelada, né? Tá muito frio Verdade, verdade Ó, aqui, pelo visto É um canto pra gente poder conversar Jogar um truco Eu não gosto de jogar truco, não Não sei nem porque eu falei isso Eu nem sei como joga É um jogo, tipo Só que é muito velho, joga Aí aqui dá pra ver a vista Olha só Dá pra ver a torre Eiffel ali A torre Eiffel, não Como é o nome daquilo ali? A estátua da liberdade Estátua da liberdade Nossa Dá pra ver a estátua da liberdade daqui, ó Muito bonito Curti a vista Mas vem, vem Vamos ver por dentro Eu tô muito, muito ansioso Vem, 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 vem Vamos Aqui, ó Não tem nem porta Ou seja, qualquer pessoa pode entrar É melhor a gente comprar uma porta pra aqui, né? É, acho bom Acho bom É, aí aqui tem o acesso da garagem Tem alguns joguinhos, ó Muito bonito Sinuca Sinuca Pibolim Aí tem aqui também a sala de TV Nossa, olha só A sua TV nova Muito gigante Ó Adorei o soltato Tudo rosinha Nossa Não, não gostei não Tá faltando um pouco de amarelo nessa casa, sabia? Não Aqui é amarelo De amarelo já tem tudo Aqui tem uma biblioteca Pelo visto Eu tô me conhecendo na casa agora E aqui uma cozinhazinha Cozinhazinha Opa Hambúrguer Vocês se incomaram e você come seu hambúrguer aqui? Não Pode comer Tava muito bom, viu? Tava muito bom, viu? Muito obrigado Já? Meu Deus Nossa Eu tava com o hambúrguer nas costas Como assim? Tá Ó Vem, vem, vem Acho que aqui é um quarto de surpresa Vamos ver o que é 3, 2, 1 E tcharam Ah, é só o banheiro Banheiro Nossa, mas que fofinho esse banheiro Cara, parece que a cor rosa combina com tudo, né? É tudo muito bonitinho Gostei, gostei, curti A cor rosa é melhor do que a amarela Não, não, não Comenta aí nos comentários Se vocês preferem rosa ou amarelo Eu prefiro amarelo Tá, vamos subir aqui Tomara que não tenha nenhuma surpresa Inesperada Vai Ó Caramba Tem uma banda aqui pra você tocar Definitivamente Essa é a melhor parte Caramba Você também tem dois computadores Que da hora Ó Olha só Se você fizer vídeo aqui Dá pra ver aquele cenário ali atrás Olha Tem bem fofinho Achei bem fofinho Você não achou? Eu achei incrível Nossa, é muito bonito Aí tem aqui também É, uma sacada Mas É, essa sacada tem que é boa a vista A vista é muito boa aqui também Aí aqui tem outra sacada Gostei, gostei Da vista também Essa aqui é grandona Nossa, verdade Depois você vai colocar uma cadeira aqui Você vai ficar só admirando o sol Vendo a lua quando ficar de noite É, bem legal Eu curti, curti bastante Tá, mas Vai, vamos pros outros lugares É, eu acho que já acabou Tá faltando o quê? Tem outro lugar aqui Não, não, não tem um dance desse Vamos fazer uma competição Você sabe dançar? Hum, não Não sei Então eu vou ter que te ensinar Vamos lá Não, não, não tô chorando não É bem simples A gente vai fazendo assim com o braço Mexe pro lado Mexe pro outro Mexe pro lado Mexe pro outro Mexe pro lado Mexe pro outro Achei fácil? Hum, não Achei muito difícil Tá, então eu vou tentar outro Então É, essa aqui Essa aqui é bem fácil Vai, tenta Tenta você ver se você consegue aí Tenta, deixa eu contar Ó, é bem simples Você só vai mexer os braços e as pernas Os braços e as pernas Tá, mas eu acho que essa ainda tá muito difícil Eu vou tentar Caramba, você é doce muito Não, não, não Você tava escondendo Você tava escondendo o jogo esse tempo todo Não era casinha Meu Deus Claro Ah, meu Deus Caramba Caramba Vamos, vem, vem Vamos ver aqui o seu quarto Nossa Que gigante Gostei, gostei Nossa, mas pra que tanta armária? Olha minha cama Olha minha cama Não, não tem pra que tanta armária assim no quarto É pra pôr roupa, né? Isso eu já sabia, mas Nossa, eu vou esperar essa cama aqui Vai Bem fofinha Gostei Minha cama Vai quebrar Não vai quebrar não Vai quebrar Ai, ai Ah, não vem não Olha aqui também Tem mais uma sacada Que também dá pra ver lá A estátua da liberdade Nossa, achei bem bonito Nossa, nossa Será que tem mais algum canto nessa casa Que a gente ainda não descobriu? Acho que não, né? A gente já viu tudo, né? Vamos ver Volta aqui Vamos descer aqui Acho que a gente já explorou tudo Que tinha pra ver nessa casa E sinceramente Eu achei ela muito bonita Muito Uou, uou Que isso? Tá É, tá Então, então Vem cá Que eu ainda não tô com a chave dela Eu deixei a chave dela lá na minha casa Mas me conta aí Você curtiu ela? Você gostou? Como é que foi? Eu adorei E aliás, aliás, aliás Eu tenho como te retribuir isso Ah, como, como? Quero saber como Então, eu não sei se você vai gostar Ah, é um carro? Um cachorro? O quê? Ah, nenhum desses O que é, então? Hum, será que tu tá merecendo? Eu te dei uma casa, né? Eu mereço um presentão bem grande Tem sentido Eu vou te falar e tu me diz se eu posso ou não posso, tá bom? Ah, não Não, não precisa falar nada, não Tô ficando com medo, gente O que será que é? Então, Nathan Ah, oi, Aricazinha Será que eu poderia te dar um beijo? Ah, melhor não Por quê? É, melhor não, melhor não Chega aqui, chega aqui Deixa eu te mostrar uma coisa, então Vem cá Tá, tá O quê, o quê? Não, 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 não Não, 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 não Sujei minha boca Eu preciso lavar ela do banheiro Gente, gente Não, não Meu Deus, essa menina me deu um beijo Eu não acredito nisso Eu não acredito nisso